Estimados irmãos, dando continuidade ao hadith que iniciamos a sua explanação na aula anterior, onde Allah fala acerca, ou por outro, o profeta mencionou acerca dos privilegiados no dia do juízo final, o dia em que o remorso, a angústia será muito grande, que não existe língua que poderá expressar o remorso deste dia. Allah em vários versículos do Corãn fala relacionado a este dia e nós mencionamos também na aula passada alguns versículos, somente para recordar mais uma vez um surah Zilzal, que Allah menciona também a situação do dia do juízo final. Allah diz que zilzlete الأرض zilzalha, وأخرجت الأرض أثقالha, وقال الإنسان ما لها, يومئذ تحدث أخبارها, بأن ربك أوحالها, يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم, فمن يعمل مثقال ذرة خير يره, ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. quando a terra for sacudida, com seu violento tremor, o dia em que Allah subhanahu wa ta'ala irá sacudir a terra, de que forma Allah diz, o violento tremor, forte, وأخرجت الأرض أثقالها, e a terra, remover o seu fardo, tudo o que a terra contém, isso será removido. وقال الإنسان ما لها, o homem dirá, o que ela tem? O que se passa com ela? Por que a terra está a fazer isso? Só quando há um tremor de terra, as pessoas ficam completamente desesperadas. Não é? Uma coisa simples. Perante Allah, uma coisa simples. Nós vemos o estrago que esse tremor de terra causa. Allah subhanahu wa ta'ala diz, um verdadeiro tremor. يَا أَيُهَا النَّاسُ تَقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ سَعَةَ شَيْءُ نَعْضِيمُ O gente temam o vosso Senhor, porque o tremor da hora, do dia da Qiyama, é algo enorme. É algo grande. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, neste surat, também podemos conjugar esses dois surat com esses versículos que aqui citamos. O homem dirá o que ela tem. Por que a terra está a fazer isso? Então, Allah subhanahu wa ta'ala menciona, no Qur'an, ainda nesta surat, بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا Porque o teu Senhor ordenou a terra a fazer isso. Allah ordenou a terra para fazer isso. Portanto, o que irá acontecer neste dia? يَوْمَ إِذٍ يَسْدُرُ نَاسُ أَيْشْتَاتَ لِيَا يَوْمَ إِذٍ تُحَدِّفُ أَخْبَارَهَا O dia em que ela irá mencionar tudo o que ela testemunhou. O que a terra testemunhou. Tudo o que você fez sobre ela, a terra testemunha. Se consegue fazer algo fora, onde a terra poderá testemunhar, ou se conseguir fazer algo que não esteja debaixo do céu, ou que não esteja na terra. Allah subhanahu wa ta'ala diz também isso no Coran. Você consegue fazer algo fora, ou que não esteja debaixo do céu, não esteja na terra. Ninguém consegue fazer. Portanto, a terra irá testemunhar no dia da Qiyama. Por que ela irá fazer isso? Porque Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a terra a fazer. O dia em que as pessoas irão afluir, irão sair das suas sepulturas em grupos separados para o lugar de prestação de contas. Onde Allah subhanahu wa ta'ala diz que aquele que praticou o bem irá ver, por mais que seja uma porção ínfima. E aquele que praticou o mal, também, por mais que seja uma porção ínfima, irá ver o resultado. Nós estamos aqui a mencionar o hadith em que algumas pessoas estarão sobre a sombra de Allah. Estarão protegidos, de certa forma, desta situação que outras pessoas estarão a viver. Nós mencionamos algumas características ou alguns grupos. Primeiro, o que mencionamos na aula passada, falamos da justiça. Imamo na Adil, wa shabun na shafi'ibadatillahi azza wa jalla. Aquele jovem que passou a sua juventude na obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele indivíduo que o seu coração estava ligado ao masjid e aquelas duas pessoas que se amavam pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. O amor a Allah subhanahu wa ta'ala e que fazia com que eles se juntassem, assim como o amor por Allah subhanahu wa ta'ala e que fazia com que eles se separassem. e nós também esplanamos com um pouco mais de detalhe relacionado a estas características já citadas. Para terminar o hadith, hoje vamos dar continuidade. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, continuou mencionando Aquele indivíduo, aquele homem que foi chamado por uma mulher de uma linhagem pura, vamos aqui ainda dizer uma linda mulher que talvez ele tinha alguma inclinação para com esta mulher. Talvez ele tinha este desejo de preencher as suas necessidades carnais com esta mulher. Chegou o dia em que esta mulher chamou, seduziu-o para que ele preenchesse os seus desejos carnais ou ela preenchesse os seus desejos carnais. Portanto, o que este homem disse? Ele disse inni akhafulah Eu não vou cair nesta tentação porque eu temo Allah subhanahu wa ta'ala. Situação difícil. completamente difícil. Olha, mas explicam que isto aplica-se também para as mulheres. Aquela mulher que foi seduzida por alguém de uma linhagem ou até poderes. Tem poderes. Então, ela nesta situação manteve-se firme. Eu temo Allah e não vou cair nisso. Isto também aplica-se à mulher. Portanto, este homem ou esta mulher estará sobre esta sombra no dia em que não existirá nenhuma outra sombra senão a sombra de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele indivíduo que deu caridade. Aquele indivíduo. Estou aqui a dizer indivíduo porque não é só para homem. Assim como para mulher. Aquele homem ou aquela mulher que deu caridade de forma que deu com a mão direita de forma que a mão esquerda não teve o conhecimento daquilo que a mão direita gastou. O que isto significa? Isto é uma metáfora onde se pretende dizer que ele ocultou a sua caridade. Ocultou a sua caridade ninguém mais sobe. Só ele que sobe que ele deu caridade. Por vezes aquele que recebeu também nem sequer sabe quem deu. Porque nós gostamos de dar a pessoa saber que nós demos e a pessoa ficar para dizer que nos deve algum favor. Nós gostamos de fazer isso. Você não quis passar por isso. Deu por Allah de forma que nem o destinatário sabe quem é que deu. ocultou de todas as formas. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz este tipo de pessoa estes indivíduos estarão sobre esta sombra de Allah subhanahu wa ta'ala no dia que não existirá nenhuma outra sombra além da sombra de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui poderíamos mencionar várias situações dar vários exemplos no que diz respeito a esta prática hoje infelizmente as pessoas gostam de mostrar que estão a dar gostam de recordar a quem você ajudou eu te ajudei hoje você está a fazer isso comigo você ajudou porque queria algum favor por ele. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Quran quando nós damos pela causa de Allah falahum ajruhum inda rabbihim a recompensa dessas pessoas que dão está com Allah não com aquele que você dá. O lama explica a caridade que você dá cai na mão de Allah antes da mão do necessitado portanto nós temos que dar saber o necessitado até está a fazer um favor para nós nesta perspectiva talvez poderá criar um certo tipo de sinceridade na caridade que nós fazemos portanto se nós damos com a mão direita sem que a mão esquerda saiba esta é uma qualidade nobre que fará com que nós possamos usufruir a sombra de Allah subhanahu wa ta'ala aquele indivíduo que recordou Allah subhanahu wa ta'ala na solidão de forma que os seus olhos escorrecem lágrimas chorou por medo a Allah subhanahu wa ta'ala na solidão as pessoas quando estão em público é muito mais fácil não é? fazer algo para mostrar ter chorado as pessoas olharem que ma sha Allah esse bem tem muito temor não é? faz doá logo começa a chorar mas quando está sozinho isso não acontece será que o mesmo temor que ele tem quando está em público não acontece na solidão? se não se tiverem engano uma vez Anas uma vez viu o indivíduo a chorar no masjid a fazer doá e a chorar Anas disse se este choro fosse em casa onde ninguém estivesse a ver seria melhor seria melhor se o choro fosse no lugar onde ninguém estivesse a ver seria melhor portanto há maior possibilidade de ikhlas de sinceridade você está sozinho você está a falar diretamente com Allah subhanahu wa ta'ala você sabe que não há hipótese de mostrar a ninguém está sozinho o teu remorso fez você chorar não é? a preocupação que você tem dos teus pecados não é? recordando Allah subhanahu wa ta'ala recordando o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala te fez chorar portanto este choro vai fazer com que a pessoa esteja sobre a sombra de Allah subhanahu wa ta'ala no dia que não existirá nenhuma outra sombra além da sombra de Allah subhanahu wa ta'ala portanto este hadith esta 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 categoria ou estas categorias aqui mencionadas neste hadith não é? mais uma vez nos desperta mais uma vez chama-nos a atenção a optarmos por qualidades por práticas que sempre puxam a misericórdia e satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala optarmos em fazer as nossas ações de forma que haja qualquer de forma que não haja qualquer tipo de alarde não estamos a fazer para mostrar a ninguém nós teremos prestar contas a Allah subhanahu wa ta'ala e se existir um alarde e existir qualquer forma de mostrar as pessoas naquilo que nós fazemos Allah subhanahu wa ta'ala abandona aquela ação taraktuhu wa shirkah se você quer agradar alguém Allah subhanahu wa ta'ala imediatamente abandona daquela ação por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz esta é a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala isto é que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou adorarmos Allah com toda a sinceridade e devoção na adoração a Allah subhanahu wa ta'ala portanto pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que concedam a todos nós a oportunidade de fazermos tudo aquilo que for a ibadah a Allah subhanahu wa ta'ala de forma que haja sinceridade naquilo e estar muito distante de qualquer tipo de alarde Allah subhanahu wa ta'ala de todos nós o taufique subhanahu wa ta'ala wa bihamdiki nashadu an la ilaha ilan ta nastagfiru kawna tubu ilayki